Olha como é que tá isso aqui, ó, caminhão de hélio, ó, olha ali ó, tem muita gente, olha, aí só meio pra frente aí de carro imprensado e moído pro meio, só Jesus agora pra ajudar esse povo, foi muito feito, ó, ixi, aquele que teve a vez passada aí não teve nem o começo, nem o começo, olha, olha, olha essa caminhonete aqui, olha que virou essa caminhonete aí no meio, meu Jesus amado, não tem como passar, não tem como passar, tem muita gente morta aí, meu Deus, não dá nem pra passar, não tem por onde passar, olha aqui, meu Deus do céu, Olha aí, tem pelo menos 100 caminhão, carro pequeno, mas é a posição da senhora, pra respirar, como é que tá? Olha isso aí, olha ali, aqui ó, parte que eu não filmei, olha aí, olha como é que tá isso aí, meu Deus do céu, olha, tem muita gente, gente, Sassá, pelo amor de Deus, ó, vamos tirar a moça de dentro ali, ó, porque os bombeiros não tem acesso, então, Sassá, você que tem conhecimento aí, pedir pra vir de Ponta Grossa aí, alguma coisa, pra ajudar aí, ó, tá feio o troço, olha aí se eu quero carro no meio do mato, meu Deus, o caminhão, carro pegando fogo, olha aí, tá feio, 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 tá